Música Então galera, agora eu vou mostrar uma posição da Baiana, certo? Que é uma posição que a gente usa bastante no sem kimono, de kimono também Só que o que acontece muito é o que? A galera se assusta com a guilhotina Por isso que as vezes não faz a Baiana, ou então fica com medo e é a hora que pega A hora que a gente vai entrar na Baiana, a pessoa entra na guilhotina E a gente fica com medo de continuar e começa a se afastar É a hora que o cara pula na guarda, ou então ele senta lá pra te pegar Então é o jeito do que? A gente entrar na Baiana e não ficar com medo da guilhotina Isso daí exige treino, exige confiança, mas é o jeito do que? Só pensar bem, quando o cara entra na guilhotina, ele não tem mão mais pra defender a tua Baiana Ele tá preocupado com o teu pescoço Então já fica mil vezes mais fácil tu botar ele pra baixo Porque ele só quer o teu pescoço, não quer? Ele não quer mais defender as quedas Porque pra ele defender ele precisa dar a mão pra empurrar Ou a mão pra entrar aqui a Wizard pra defender Então é uma preocupação que a gente já tem a menos Que a gente sabe que vai derrubar Só que a partir do momento que eu entro Ele pega a guilhotina e eu fico com algum receio e fico pensando É a hora que ele vai finalizar a gente Então a gente tem que usar a guilhotina pra conseguir derrubar ele E conseguir derrubar o que? Derrubar bem Derrubar caindo do lado Porque o que acontece? A gente vai estar no domínio das pernas dele E pra ele pegar a guilhotina Ele precisa prender ou a meia guarda ou a fechada Ou então prender alguma coisa que ele prenda nosso tronco Pra ele conseguir finalizar na guilhotina Então a gente vai usar dessa vantagem Pra conseguir cair nos 100kg do jeito certo Então a gente vai chegar aqui Vou fazer desse lado aqui Então sempre lembrando a queda Uma perna na frente e a outra atrás A mão sempre defendendo aqui a perna Tirando aqui o foco dele Conseguir entrar na baiana Existe milhares de gente de entrar A gente vai só ser até a guilhotina Que é um problema de bastante gente lá Então eu vou entrar, agacho primeiro Evito entrar aqui Eu agacho e entro A hora que eu entrei O Léo vai segurar lá na guilhotina Ele segurou na guilhotina A gente começa a fazer o que? A gente começa a fechar o joelho dele aqui E crescer a cabeça Eu não posso abaixar aqui Porque senão eu fico fraco das costas Eu entro e já começo a crescer Jogando ele pro lado E fechando essa mão lá no joelho dele E essa daqui a gente vai levantar Então não adianta A gente ficar Corcunda, ficar com medo Porque a hora que ele entrar aqui A hora que ele conseguir entrar A mão A hora que ele conseguir entrar a mão aqui Eu não posso andar pra trás Que é a hora que ele senta lá E começa a pegar a gente Então eu vou crescer a cabeça Fecho a mão aqui no joelho E começo a levantar essa perna Ando lá ou eu fico de pé Pra jogar ele Ou de joelho Porque se eu conseguir Eu venho jogando E eu controlo o que? Essa fechada aqui Que é importante Porque se ele consegue Prender aqui a meia guarda Ele começa a conseguir finalizar a gente Ou se ele conseguir fechar E colocar na fechada Então a gente controla a perna dele Esquece o pescoço Porque a gente sabe Pra pegar o nosso pescoço Ele precisa estar controlando o nosso tronco Então eu jogo a perna pro lado E começo a cair nos 100 quilos dele Cheguei aqui Se o cara às vezes tem gente Continua apertando Não tem problema Porque é só a gente levantar um pouco o tronco Que ele não vai finalizar A gente pode vir na mão Se tiver muito apertado Tá? Vem a mão estourando Ou vem no cotovelo Tirando a cabeça Ou se essa mão tiver solta aqui Posso vir no pescoço dele Empurrando pra ele soltar Certo? Então existe várias formas Mas o mais importante A gente conquistou Que é chegar do lado dele Vou fazer agora Fazer um pouco mais Mais rápido Então eu vou ajoelhar Agacho Ajoelhei Quando eu entro a guilhotina Não tem problema O que eu não posso é recuar Eu continuo indo pra cima dele Fecho o cotovelo no joelho E venho abrindo aqui E caindo do lado dele Sempre caindo Com meu ombro na barriga E eu evito fazer o que? Cair aqui Porque aqui às vezes Ele pode dar lupa Ou ele pode continuar girando Trocando a mão e girando pro lado Então eu continuo subindo E caindo nos 100kg dele Que é o jeito que a gente consegue Se livrar da posição Beleza? Você sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma